Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Jusílio Pena, e falando sobre o concurso que não saiu mais uma vez. Então, mais uma promessa, né, pra quem aqui tá se preparando pro CFO aí, parabéns, né, desde junho de 2014, que saiu a portaria no Diário Oficial, teve a licitação, parabéns, a CursuTec venceu em dezembro de 2015, a licitação venceu, agora em junho de 2017, vai fazer 3 anos que você tá estudando, fora as pessoas que tinham 28 anos naquela época, então, fora do concurso, seu sonho acaba de ser desfeito mais uma vez. Há também o concurso de soldado da Polícia Militar, muita gente que em dezembro, quando ele garantiu, né, ele garantiu em dezembro do ano passado, agora garantiu nesse dezembro, que sairia logo no dia 15 de dezembro, não teve, e muita gente fazendo 31 anos. Eu sei que muita gente tá feliz que o concurso não tá saindo, dizendo, ah, eu tenho 18 anos, eu vou fazer 18. Gente, o que nós queremos é um projeto de lei que garanta o concurso todo ano, a quantidade de vagas certas pra ter o concurso todo ano, e pronto, de acordo com as pessoas que vão se aposentando, vão sendo presos, e tudo que vem acontecendo. A Polícia Militar, a Segurança na Bahia, é largada. Isso, eles cuidam de tudo. Eu sei que o governador, ele falou na entrevista em Valença, que gasta 3 mil reais com cada preso. É, eu sei, o custo é muito alto. É porque no Brasil, né, a política é rara, né, a política só faz coisa boa pra preso. Eu tenho até uma entrevista aqui, de um cidadão falando, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mas antes, vamos só bater no concurso aqui. Sobre o concurso, gente, não saiu de tal mais uma vez. Só tem uma coisa a fazer. Continuar estudando. Estudando pra PM Piauí, PM Alagoas, hoje o governador falou alguma coisa, então talvez já comece a sair, mas talvez só acredito ver no edital. O pessoal da PM Ceará feliz que a T2 em breve vai ser chamado, tudo bem. Bombeiro Rio Grande do Norte. Então vamos continuar estudando e esperando a nossa hora, né, Polícia Rodoviária Federal, os concursos estão amarrados. Falaram hoje em TRT Bahia, já sabemos também do TRE, mas só promessas, promessas. Concurso está em base adiado e ninguém fala quando vai ser a prova. 128 mil pessoas sem saber de nada. E é assim que funciona. O importante é estudar, vamos focar. Eu vou parar nos comentários. Amanhã, eu entrei aqui hoje pra avisar que amanhã temos uma transmissão ao vivo, onde eu vou tirar dúvidas de muita coisa pra vocês. Então, pessoal que curte aqui, me curte, que está sempre acompanhando o canal aqui, assina aí, se inscreve no canal, quem não é, dá o joinha se gostar. Mas já sabe que amanhã nós vamos estar batendo um papo aqui, direitinho, respondendo a comentários. Deixa eu ver aqui o que eu ia pegar pra vocês. A prova da IBFC, vamos continuar corrigindo. Ah, aqui é a página do governador no Facebook. A página oficial do governador Rui Costa no Facebook. Eu gostaria que vocês procurassem quem tem Facebook. Rui Costa, oficial. E lá, ó, hoje ele recebeu o pessoal de Angola duas horas atrás, duas, três horas atrás. Então, estamos falando do dia 5 de maio, que seria a dia da publicação do edital. Então, tá aqui. Eu botei pra eles aqui, pronto, pra ele um texto. Ou era pra botar bem mais, eu botei responder. Senhor governador, aqui quem fala é um simples professor preocupado pelos seus milhares de alunos e seguidores em toda a Bahia. Sei da correria que o senhor vem passando, né? Que chamam ele de Rui Correria, que corre atrás. Tenho nada contra partido nenhum. Não sou candidato a nada, nem sou de partido nenhum. Que o senhor vem passando dia a dia. Mas gostaria que pelo menos o senhor divulgasse o cronograma oficial dos concursos para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Oficial só dado. Cronograma. Pronto, divulga o cronograma. Só querendo saber o que é que vai cair. Qual o conteúdo pra todo mundo estudar direcionado. Pronto. Ah, é organizador, é BFC, então conteúdo. Qual vai ser a data das inscrições? Eu lhe peço só que seja o mais rápido possível, porque muita gente vai fazer 31 anos. Entendeu? O pessoal que tem 17 anos não se preocupe com o edital. Que vai vir no edital como no Ceará. Você tem que ter 18 anos completos no curso de formação, que ainda vai ser em 2018. Então não tem problema nenhum se você tá com 17 agora. Se vai fazer 18 ainda esse ano, ótimo. O 18 não é no período de inscrição. É no início do curso de formação. É só você se certificar aí. Todos os concursos já estão botando isso. Veja como o Ceará colocou. Então, gente, não precisa ficar torcendo contra pra não sair, não. Ah, eu não estudei muito. Não estudou muito, mas vai estudar. E com fé em Deus, a cada dois anos ou a cada ano, pô, deputado estadual Marco Prisco, ajuda a gente aí. Ajuda a gente fazer um projeto de lei pra ter esse concurso a cada dois anos ou todo ano. Já ser formado a tabela. Gente, aí eu falei aqui. Vem afirmar com toda segurança que muitas pessoas vêm investindo em todas as suas economias, né, tempo e energia em prol da realização do sonho de ingressar nessa instituição, que é o sustentáculo do nosso Estado. Mas também vêm informar que muitos já tiveram seus sonhos destruídos pelo limite da idade. Por favor, senhor Rui Costa, não dê uma posição sobre a data das inscrições, conteúdo que será cobrado e data da prova. Grato pela atenção dispensada, professor Juscelino Pena. Gente, entre aí, procura esse comentário e bote curtir pra ver o que eles vêm. E coloque seus comentários também. Eu já vi que tem muita gente colocando comentário. É nesse aqui, ó, que ele fala, ó, Rui Costa, duas fotos e um vídeo. Eu recebi a ministra da Cultura de Angola. E aí eu já vi que muita gente botou também, ó, antes de mim, ó. Vitor Lima, até agora estamos esperando a edital da Pembaia, que o senhor garantiu sair essa semana, governador. Aqui tem outro, Gustavo Fortunato. Governador, e aí, cadê essa edital da Pembaia 2017? 2017, a Vossa Excelência falou que iria sair a semana. Por mais quantas semanas iremos esperar, ou melhor, por mais quantos meses iremos esperar, bora ver. Gente, a Lei Aventura, do mês de abril, o senhor governador falou que iria publicar a semana edital da Pembaia. Qual será a sua próxima mentira agora? Então, senhor governador, vamos só aliviar isso aí pras pessoas. Não vai prejudicar ninguém, só vai ajudar. Então estamos no aguardo aí. Gente, amanhã nós temos uma transmissão ao vivo. Amanhã eu devo fazer uns sorteios legais ao vivo também. Deixa eu ver se chegou aos 33 mil. Não chegou. Vou acelerar, vou corrigir as questões da UFC. Essa aí eu já corrigi. Estamos na questão 22 já. E aí vem. Amanhã publicaré edital, 14 de dezembro. Depois publicaré edital da Pembaia antes do Carnaval, 13 de janeiro. Publicaré edital no início de abril, 24 de março. Semana que vem publicaré edital lá em Valença, dia 24 de março. É, senhor governador. Estamos lá, no aguardo. Deus abençoe o senhor, mas ajuda a gente também. Peço só mais uma vez, muito obrigado. Amanhã a transmissão ao vivo. Assine o canal, gostou, dá um joinha. Assine o gostou, dá um joão. Foi coisa rápida mesmo, só para dar uma satisfação. Valeu, galera. Amanhã a gente está focado nos estudos. Caveira! Porque a vida é dura, para quem é mole. Valeu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.